Item de número 18, são os três processos aí listados. Recurso administrativo interposto pela Ortigueira Energia Limitada em face do despacho 741 de 2015, emitido pelas Preintendências de Concessões e Autorizações de Geração, SCG, que selecionou os estudos de inventário hidrelétrico do Rio Barra Grande, apresentados pela Vertente Engenharia Limitada. Relatou o diretor André Peptoni. Em carta encaminhada em 1º de abril de 2015, a Ortigueira interpôs recurso contra a decisão do despacho número 741 da SCG, que selecionou para análise e aprovação o estudo de inventário hidrelétrico do Rio Barra Grande, apresentado pela Vertente. Então havia uma competição com três empresas no inventário hidrelétrico do Rio Barra Grande, e o selecionado foi o processo da Vertente. O estudo foi também objeto de concorrência, além da Ortigueira, que foi em que impetrou recursos, também da GRX Engenharia, cujo histórico dos atos mais relevantes do Conjunto Processual se encontra resumindo na tabela 1. Então aqui estão as três empresas, os atos de registro do estudo e os atos de aceite. O primeiro aceite foi em fevereiro de 2012 e os outros dois em julho de 2012. A SGH, por considerar que diversos estudos de inventário apresentaram inadequações em disciplinas básicas, facultou então aos interessados, por ofício em 20 de março de 2013, a possibilidade, sem prejuízo dos aceitos concedidos, de efetuar adequações mediante concordância das partes, conforme a orientação dadas por notas técnicas enviadas às empresas. A SGH, diante da negativa expressa da Ortigueira e da vertente de efetuada equações, para manter a isonomia de tratamento entre os agentes, acatou a manifestação e iniciou então a análise, considerando a base original dos estudos protocolados. E amparada na resolução 398, que dirime a disputa de inventário, a SCG, que absorveu as atribuições da SGH, no início de 2015, emitiu a nota técnica 196, de 23 de março, selecionando o inventário elaborado pela vertente, e oficializou a decisão no despacho 741. Em decorrência da deliberação, a Ortigueira Energia, por meio de carta, interpôs recursos administrativos em 1 de abril de 2015. E a SCG, para propiciar o direito ao contraditório e ampla defesa, em 5 de maio de 2015, instou, pelo ofício 637, a vertente de engenharia a apresentar contra razões a petição da interessada, cuja resposta foi protocolada em 15 de maio, e a GRX também foi instada e não se pronunciou. E pela nota técnica 365, de 26 de maio, a SCG, em juízo de reconsideração, manteve a decisão prolatada no despacho 741 de 2015, ou seja, a seleção do estudo à vertente. E em 1 de julho de 2015, a matéria foi distribuída a essa relatoria, é o relatório. Procuradoria. Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. O recurso, ele é tempestivo, daí dele se recepciona. E quanto ao mérito, por disposição da Lei 9074-95, o estudo de inventário objetivo é definir o potencial hidráulico de uma bacia hidrográfica, que é bem pertencente à União, sob a ótica do aproveitamento ótimo, que contempla aspectos técnicos, condicionantes ambientais e o uso múltiplo dos recursos hídricos. E a bacia hidrográfica do rio Barra Grande é de pequeno porte, tem uma extensão, senhoras e diretores, de somente 57 km, uma área de denagem de 472 km², e um desnível bruto de 115 metros. E, diante dos estudos concorrentes, a SCG, então, aplicou o regramento da resolução 398 para dirimir a disputa, pontuando as disciplinas e os parâmetros básicos conforme se depende da tabela 2. Então, nós temos aqui a pontuação do Ortigueira, da vertente e da GRX. A Ortigueira somou 73 pontos, a vertente 76 e a GRX 73. E o principal índice aqui de diferença de pontuação diz respeito a alternativas de divisão de queda. E os estudos se aproximaram em diversos pontos, na maioria dos topos, como a gente depende da tabela, com exceção dos itens relativos às alternativas de divisão de queda e às estimativas de custo, cuja contabilização foram decisivas para hierarquizar os três estudos apresentados. Constatou-se que a recorrente, no item 7C da tabela 2, ao contrário dos demais competidores, desconsiderou, na seleção de melhor alternativa, os parâmetros de impacto socioambientais negativos e positivos, segundo estabelece o Manual de Inventário de Bacia Hidrográfica, que, juntamente com o índice de custo-benefício e hierarquiza a alternativa de melhor, representa aproveitamento ótimo. E tal simplificação foi determinante no processo seletivo que deslocou a Ortigueira para patamar de menor pontuação. Soma-se a isso o fato de que a Ortigueira declinou a oportunidade dada pela SGH de rever o estudo na fase inicial de seleção. Assim, a SCG concluiu a análise e selecionou o estudo de inventário elaborado pela Vertente em decisão formalizada em 23 de março de 2015. E, resignada a recorrente, então, em 1º de abril, interpôs o recurso, argumentando que discordara da pontuação dada pela SCG, a qual redundara em elevado número de empates, o que não era razoável, mencionara que os itens definiram o vencedor, apesar de relevantes, apresentavam menores pesos, mas preponderaram na decisão, argumentara que isso não seria salutar para o processo seletivo, pois o empate em 16 itens corroboraria para resultado duvidoso, e destacara que não teve acesso aos estudos concorrentes. Nas contrasezões apresentadas pela Vertente, ela defendeu a manutenção do despacho, sob o argumento de que a recorrente interpuseram o recurso administrativo, sem ao menos ter avaliado o estudo das concorrentes, pois, se isso tivesse ocorrido, perceberia que, conforme dados contidos na tabela 3, a vencedora do processo seletivo apresentara o melhor estudo. E aqui eu transcrevo a tabela 3, onde a gente traz os diversos itens sobre o chigueira Vertente e GRX. E a ECG, ao analisar os argumentos do recurso administrativo, emitiu a nota técnica 365, 26 de maio, mantendo a decisão original baseada nas seguintes argumentações. Primeiro, na seleção dos estudos concorrentes, a análise tem caráter regulatório e o objetivo prático é avaliar se o estudo atende aos requisitos técnicos para caracterizar o potencial hidráulico. Segundo, a pontuação decorrera de análise objetiva, que permitiu identificar se havia diferenças expressas nos estudos transcritos para a nota técnica. Terceiro, que a resolução 398 previa empate quando estudos distintos tivessem a mesma avaliação para tópicos específicos. Portanto, o fato de que houve empate na maioria dos itens foi verificado pela área técnica, de modo a não acatar o pleito da recorrente de rever critérios para alterar os itens que resultaram na mesma pontuação. Quarto ponto, que o fato de a ortigueira ter apresentado maior motorização para o único aproveitamento identificado na bacia decorreu da utilização de menor fator de capacidade, 0,50, que o utilizado pela vertente, 0,55. Este era o que realmente deveria o valor preconizado pelo manual de inventário de eletrobras, ou seja, este era o que traz maior aderência. Depende-se dos autos que a vertente realizou estudos mais completos, mesmo que os argumentos da recorrente fossem considerados integralmente procedentes pelas razões dispostas, isso até poderia ocasionar alteração relativa na pontuação, sem reverter o resultado final, haja vista mais a abrangência do trabalho apresentado pela empresa selecionada, consoante se depende das contras-razões apresentadas cujos principais dados comparativos foram apresentados na tabela 3. Assim, esta relatoria acompanha a opinião da unidade organizacional quanto aos procedimentos de seleção do estudo da vertente de engenharia, por entender que a argumentação a qual negou o juízo de reconsideração encontrar apoio na procedência e na legitimidade da decisão. E, consoante com a opinião dada em caso similar, a relatoria registra que este caso envolveu a disputa de três agentes que aplicaram recursos humanos e financeiros improdutivamente e em busca do aprimoramento da racionalidade regulatória, em momento que o país precisa direcionar esforço sem dispender de recursos produtivos, destaca-se que esta agência promove a revisão de instruções normativas que, entre outros pontos, busca desestimular quadros concorrenciais como relatado, sobretudo nos casos de inventário. Assim, Srs. Diretores, com base em tal exposição, considerando que constam nos três processos citados, o 48.500.00.54.35.2011.05, o 48.500.56.64.2011.11 e o 48.500.00.57.27.2011.30, voto por conhecer do recurso administrativo interposto pela Ortigueira em faça do espaço 741, emitido pela SGH, que selecionou para análise e aprovação e estudo de inventário do Rio Braga Barra Grande, apresentado pela Vertente Engenharia, e no mérito Negalho Provimento. Cabe só fazer o registro, que o processo foi apresentado aqui, os estudos, em 2012, foi concedido o aceite, e pontuar que, de maneira celere, depois de feita a análise do processo, já agora, em 2015, o agente impetrou o recurso, o resultado da análise foi realizado em maio de 2015, e agora, em junho, praticamente, nós já estamos dirimindo a disputa, mostrando a celeridade com que a agência está atuando, nesses casos inerentes às pequenas centrais hidrelétricas. Em discussão? Em votação? Eu voto com o relator. Eu voto com o relator. Também eu voto com o relator. Eu voto com o relator. Proclamo que o Turi decidiu por conhecer do recurso interposto pela Ortigueira Energia Limitada, e faço o despacho 741, 2015, emitido pela SCG, que selecionou para análise e aprovação o estudo de inventário hidroelétrico do Rio Barra Grande, apresentado pela Vertente Engenharia Limitada, e no mérito, negar de provimento. Próximo dia. Próximo dia.